Olá alunos e alunas, sou a professora Cléia Luíza, trabalho na escola Almirante de Tamandaré, aqui na região sul da nossa cidade. Iremos trabalhar o componente curricular de geografia, aula 7, ok? Nós vamos continuar falando sobre o meio em que vivemos, o meio ambiente. Nós vamos tratar esse conteúdo sobre os problemas ambientais, principalmente os problemas causados pela ação humana, não é mesmo? Então, desde o início das nossas aulas, a gente vem sempre tratando essa nossa relação, seres humanos, seres vivos com a natureza. E vocês sabiam que algumas ações humanas, elas refletem diretamente na natureza e às vezes de forma positiva, mas também muitas vezes na forma negativa, não é mesmo? Então, esse conteúdo que nós vamos trabalhar, eu gostaria que vocês viessem aqui, principalmente a turminha aí do 3201, cadê vocês? A professora Cléia está aqui firme, né? Na convicção de que vocês estão sempre também interessados e sempre focados no aprendizado, ok? Então, nós vamos falar um pouco sobre tudo isso que tem acontecido na natureza. Eu acho que é bem recorrente de vocês assistirem nos jornais ou ler alguma notícia sobre algum desastre ecológico, algo que vem acontecendo na natureza, não é mesmo? Por exemplo, os rios. Muitos lugares os rios estão secando, mas será por que, professora, que os rios estão secando? Muitas vezes é a ação humana que está fazendo com que isso aconteça. Por exemplo, se nós retirarmos da natureza as árvores, ficar ali tirando o solo, removendo, vai acontecer o quê? A erosão, não é mesmo? E aí o solo vai ficar frágil. Quando vem a chuva, as árvores, as raízes não vão segurar a chuva, vai vir aquela enxurrada e também no tempo da seco os rios também vão secar. É uma das consequências nossas, da nossa ação com a natureza. As queimadas, por exemplo, vocês estão sempre vendo, pessoal, é a ação humana degradando ali a natureza, prejudicando, queimando. Porque quando queima uma mata, não só as árvores, ali tem os filhotes, tem os ninhos de passarinhos, muitos animais vão morrer queimados, alguns vão ficar doentes e aí todo o ambiente, todo o habitat, ele vai ser o quê? Prejudicado, não é mesmo? Então preste atenção na aula que é sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Olha só, muitas transformações feitas nas paisagens traz melhorias para os seres humanos. Outras causam ameaças e problemas, não só os seres humanos, mas também a todos os seres vivos, prejudicando o quê? O ambiente. Isso que a professora terminou de falar com vocês. Então nós temos que estar muito antenados. Mas é só, professora, eu moro na cidade, eu não vou desmatar, eu não vou tacar fogo em nada, então eu não levo problema para o meu ambiente. Mas tem os problemas ambientais que acontecem dentro da cidade. Por exemplo, pessoal, a fumaça, não é mesmo? A contaminação dos rios e várias outras coisas, ok? Então quais são os problemas mais recorrentes que a gente tem no nosso dia a dia? Provocada por nós, ok? Olha só, percorrendo campos e cidade podemos observar diversos problemas no ambiente, como poluição sonora, poluição da água, poluição do ar, poluição visual. Ah, professora, como assim poluição sonora? Olha só, você já passou ali, por exemplo, na JK? E aí é barulho de carro, é buzina, é o senhorzinho lá da loja fazendo propaganda do comércio da loja, aquilo ali é muito barulho e às vezes a gente fica meio atordoado, não é mesmo? Tira a nossa concentração. Aí vem a poluição das águas. Ah, mas isso aí você vê bastante, não é? Falando na TV, poluição dos rios, dos mares, por exemplo, nos lava-jato, né? De carro, toda aquela água ali, quando vem a chuva, tem óleo que cai ali no chão. Se não tiver uma instalação adequada ali no lava-jato, aonde vai parar aquela sujeira? Nos rios, não é mesmo? A poluição da água, os lixos que caem dentro da água. Ah, também tem agora a poluição do ar. Como que acontece a poluição do ar? Olha só, quando você está dirigindo o carro do papai lá, junto com ele, que vê um carro na frente que dá aquela acelerada assim, sabe que tanto de fumaça. Para onde você acha que vai aquela fumaça? Olha, ela vai ficar aí solta, poluindo, não é mesmo? Então, tem os ar-condicionados, né? Que soltam também substâncias no motor do carro, as fábricas. Aqui a gente não vê muito, mas algumas reportagens, vocês podem até estar pesquisando sobre essa poluição. Cidades grandes, as grandes metrópoles que têm grandes contingentes de fábricas, elas soltam muita fumaça, né? E ali vai contaminar o nosso ar. E aí traz grandes consequências. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre causas e consequências de algumas, tipo de poluição. Ok? A poluição visual. Mesmo? Olha, a gente anda na cidade, tem autodop todos os lados, é muita propaganda, muitos cartazes, muitas placas. Então, a gente não sabe nem onde vai olhar direito. É algo que tira muito a nossa concentração também. Então, as cidades, elas precisam ter vigilância nesse sentido de todo esse tipo de poluição que a professora acabou de citar aqui com vocês, não é mesmo? E tem leis também para regulamentar. Por exemplo, os carros de som, tem as leis de regulamento, até que hora que eles podem estar na cidade, né? A questão da poluição da água, tem também as leis de regulamento, isso aí. As queimadas, a poluição visual. Então, vamos lá. Eu quero trazer para vocês algumas causas e consequências de alguns tipos de poluição. Poluição do ar, causa? O que é que causa? É causada pela fumaça lançada por fábricas de escapamentos de automóveis, além das queimadas no campo, não é mesmo? Então, para você terminar de falar, só estou reafirmando com vocês. As consequências. Olha só a consequência da poluição do ar. Irritação nos olhos, na pele, doença nos pulmões e dando a outros seres vivos, como plantas e animais. Todo ser vivo respira. Então, a gente precisa ter o quê? Um ar puro para respirar. Se esse ar está contaminado, eu vou respirar e vou adquirir o quê? Doenças. E só nós seres humanos que respiramos? Não é. Vocês sabem disso, né? As plantas vão respirar, as árvores, os animais. Então, assim, você termina prejudicando todo o ambiente quando você traz esse tipo de poluição. Poluição do solo. Ok, né? Uma poluição muito complicada e muito grave. Porque o nosso solo é a base de tudo. É de lá que nós tiramos o quê? O nosso alimento, não é mesmo? Olha só. E que os animais também se alimentam de tudo que o solo produz. Então, é algo que tem que ser muito bem cuidado. No campo, é causada pelo uso de agrotóxicos, nas lavouras. Na cidade, é provocada pelo descaste inadequado de lixo sem tratamento nos lixões e por resíduos industriais. Quais as consequências disso, professora? Olha, contaminação do solo, da água dos rios, dos vegetais que consumimos e de plantas e animais. Olha só. Essa aqui é uma... é bem também divulgado na mídia. É algo bem discutido também sobre essa poluição do solo. Porque ela causa muitas consequências e consequências graves. Como eu já falei pra você. Do solo é que vem todo o nosso alimento. E se já vem esse alimento com poluição, né? A nossa saúde, consequentemente, também vai ser atingida. Então, nós precisamos cuidar. Vocês estão percebendo como nós fazemos realmente parte da natureza e que a gente precisa cuidar dela porque nós dependemos dela pra quê? Pra tudo, não é mesmo, pessoal? Olha só. Poluição da água. Qual ser vivo consegue sobreviver sem tomar água? Eu não conheço nenhum, pessoal. Não conheço. Todo ser que vive, ele precisa de água. E nós seres humanos precisamos muito mais ainda, não é mesmo? A gente precisa de água pra banhar, pra todas as atividades praticamente e pra sobreviver. Porque se nós pararmos de tomar água, a gente não consegue sobreviver, não é isso? Olha só. É as causas. O que causa a poluição da água? Esgoto de moradias, dos estabelecimentos comerciais e das fábricas que é jogado nas águas dos rios, lagos e mares sem tratamento adequado. Então, todo esgoto, toda água, antes de ser lançada a rio, ao mar, ela precisa passar por um tratamento pra que ela não venha poluir o restante da água. Quais as consequências? Olha só. Ocorrência de doenças nos seres humanos e outros seres vivos. Poluição do ambiente, causando morte dos seres aquáticos, peixes, plantas, algas e outros. Olha só. Quantas vezes a gente vê alguma reportagem de peixes mortos, não é mesmo? Baleias, grandes e pequenos peixes, plantas que estão morrendo. E muitas das vezes é causada por quê? Pela poluição da água. Até mesmo os seres humanos contraem alguma doença que pode também ser causada pela poluição das águas. Agora eu quero fazer assim outra pergunta pra você. Para tudo é necessário usar água? Vamos dar uma olhadinha aí nesse slide e vocês prestem bastante atenção. Olha só. Para todas as atividades de produção é necessário usar de água potável. Veja alguns exemplos. Olha só. Coisa que nem eu mesmo sabia, né? Que precisava de tanta água pra produzir. Para produzir manteiga, para produzir queijo, para produzir leite, para produzir carne, para produzir carne de boi, para produzir arroz, para produzir banana. Só alguns exemplos que a professora trouxe. Ah, professora, mas como assim produzir carne? Sim, porque, por exemplo, o gado. Até ele ficar no ponto de corte, ele já bebeu muita água. Já foi usado muita água na sua alimentação, né? Para lá vale o ambiente onde eles estão cercados muitas vezes. Então, o uso de água é muito grande na agropecuária também. Como nós estudamos lá sobre pecuária e agricultura. Na agricultura, na produção de grãos, precisa de arroz, de água, precisa. Se não chover, não tem produção, não é mesmo? Então, todos os produtos, por exemplo, industrializados, eles precisam de água para serem feitos, não é mesmo? Então, assim, é fundamental que nós tenhamos cuidado na preservação desses nossos recursos, que são os recursos naturais. O nosso solo, se a gente não cuidar, vai vir a erosão, vai vir as enxurradas, as inundações. Tudo isso é fruto do quê? Do mau zelo do solo. Qual o impacto do uso da água na produção dos alimentos? Gente, fazendo estudos, e vocês também podem fazer essa pesquisa em casa, vocês vão perceber que é muito grande. Em casa, por exemplo, a mamãe de vocês, ela consegue fazer um almoço sem água? Não. Porque nós precisamos de água para tudo, para cozinhar os alimentos, para limpar os alimentos. Você vai na feira, por exemplo, principalmente nesse período de pandemia, né, pessoal? Aí que a gente está usando bastante água, que você tem que lavar a mão toda hora, os alimentos têm que ser muito bem lavados. Por exemplo, você chega do supermercado com os produtos, você precisa passar um pano com álcool ali, tem que limpar. As verduras, os legumes têm que ser lavados. Então, o impacto, ele é enorme, ele é muito grande. E nós precisamos ter o quê? Uma água limpa, uma água saudável para esse consumo. Quais atividades do cotidiano precisam de água? Se tem algumas, não é mesmo? Para o banho, para molhar a planta, para lavar a roupa, para limpar a casa, manter o ambiente limpo, para beber. Beber, não é mesmo? Principalmente nesses dias atuais, nós estamos vivendo palmas muito quente. Então, a gente precisa beber bastante água. E só frisando que nós precisamos ter água o quê? Saudável, não é mesmo? Então, para fechar essa aula aqui, eu quero dizer para vocês que o homem, na sua ação, ele precisa ter muita responsabilidade com o meio ambiente, ele precisa preservar o meio ambiente, usar formas, instrumentos para que ele consiga usufruir do meio ambiente, mas sem degradar esse meio ambiente. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso solo, com a nossa água, não é mesmo? Com todo o habitat onde a gente está vivendo, porque todos eles é muito importante. Olha, pessoal, estamos finalizando essa aula, mas antes disso eu quero deixar um recadinho para vocês. Vamos lá na plataforma, fazer as atividades do segundo semestre, vamos na escola buscar os blocos, usar bastante os grupos do WhatsApp para conversar com os professores de vocês, tirar as dúvidas, ok? E também não esquecer de, além de buscar os blocos, vocês precisam o quê? Devolver os blocos. Assistir as aulas do canal da TV 5.2, vamos lá. Quem ainda não conseguiu conectar, vamos fazer isso, porque é importantíssimo. Não só as aulas da professora Clé, mas todas as professoras, todas as disciplinas são muito, muito importantes. Ok? Então, na próxima aula, nós continuamos aí falando um pouco sobre o ambiente, qualidade de vida e falando mais profundamente sobre o problema do lixo, que é algo muito importante, que nós precisamos aprender muito sobre isso. Até breve!